É galera, acabamos de chegar aqui na Barra Velha, porque falta 4 dias com o aniversário da Ana Júlia E é o seguinte, a gente veio aqui nessa praia, de vista pra praia, nessa casa gigantesca Essa casa, gente, juro, é muito bonita A Lana, ela já gravou um tour na casa dela Vai lá assistir esse vídeo, porque sério, essa casa é maravilhosa E gente, o seguinte, esse aqui é o nosso quarto da Ferfer, aparece aí E da Laninha Esse é o nosso quarto, o quarto das meninas E é o seguinte, eu tô gravando esse vídeo pra vocês Porque eu descobri que o Vini, ele também tá ativo E eu fico mais sensativa que ele não me avisou que vinha pra cá E isso que tá mais mexendo com a minha cabeça Meu Deus, Ana Júlia, o que que é isso? O tamanho da minha mala O que que é isso, tô brincando? Mano, que mala é essa? É, eu tô estranhando porque ele veio pra cá sem me avisar, entendeu? Isso me deixou bem chateada Tipo, ele foi o porta-mala da Avon, entendeu? Não o porta-mala, tipo, atrás, atrás, atrás Os bancos de creche que deita lá Sim Mano, olha como já aconteceu lá, não pode... Pode deitar? Não, pode, pode deitar lá de boa, porque é banco Mas tipo... É perigoso É, eu tinha um monte de coisa em cima dele Mas tipo, mulher, curte, curte Imagina você bater, você falou, nossa, né? É uma coisa maluca O pai parou, porque a gente não funcionou, né? Não, sim Mas não, Lê, tem que boas, mano Eu fiquei nisso aqui, eu ia gostar que eu estivesse aqui e eu passasse... Sei lá, só que... Você tá tão gostando, mãe? O que? Que ele tava aqui? Quem tá aqui? Liz Nem comentei com a minha mãe, mas eu dei um comento pra ela Tipo, não precisa comentar agora, entendeu? Mas... Eu... Fiquei meio chateada que o Vini não me avisou que vinha pra cá E vai saber que podia acontecer alguma coisa com ele Então eu penso muito nessas coisas Vai saber que acontece alguma coisa na vã Sei lá, dá uma batida E... Acontece alguma coisa com o Vini E o Vini, o irmão dele, vai se atrapalhar Porque o Vini também... Eu gostei do irmão dele Você gostou do irmão dele? Para de falar essas coisas Eu chico Eu já tô shippando Eu já tô começando a shippar vocês dois Quem sabe Quem sabe Combina, gente Quem combina? Quem sabe Vocês combina? Quantos anos ele deve ter? Eu acho que... Mano, não sei mais por causa do dia 16 16? Na cara Não, eu não sei Eu também, mano, eu nunca vi aquele menino na minha vida Eu não vi prazer pra ele, mano Prazer, Angelo, não Fiquei vergonha Sério? Já admiti Se é você pere as coisas, eu sei a quem pere com a Cláudia Eu queria entender isso Mano Só que eu achei pra vocês dois E tem que ser bonitinho Juntos, eu achei Sabia? Mas enfim Eu gostei até sobre você, Vinicius Tá, tá Tá bom, tá bom, tá bom Vai lá Ó, curte Mano, curte Não é só da vez que a gente espera alguma casa na praia Então curte Que bom que vocês estão aqui Não, eu vou aproveitar Que bom que vocês estão aqui Só que eu sei nem pai Eu pudei não me avisou que vinha Tipo, tem uma dor, sabe? E eu não, entendeu? Então, por que não me avisou? Às vezes ele queria fazer até uma surpresa pra você, Letícia Será? É, às vezes até isso E até o irmão dele, né? Que ele fez a surpresa pra todo mundo E pra você E eu nem sabia que o Vinicius é irmão E eu que ficava com o Vinicius E eu nem sabia que o Vinicius é irmão, cara Eu juro pra vocês É idêntico a ele Eles estão muito iguais Muito iguais mesmo Eu não acho o Vinicius O irmão dele muito Sim, eles são muito diferentes Mas enfim Eu vou, quem fala com o Vinicius Será que eu falo com o Vinicius? Fala, mas quem? Tipo, pergunta Fala Qual que foi a loucura dele pra vir pra cá? Ele tem que pagar, viu? Porque todo mundo pagou E ele também é todo mundo Tem que pagar também Fala com ele Tá, vou falar Ai, eu tô nervosa Mas é isso Vou falar com o Vinicius Vou falar tudo que eu tô sentindo E é isso Eu quero que ele saiba comigo também Porque a gente já teve alguma coisa A gente já teve uma história Então a gente precisa conversar sobre essas coisas Porque ele não me avisou Eu sei que aí e o Vinicius a gente não tem mais nada Só que a gente conversa todos os dias Então eu achei estranho o Vinicius Ele não tem me avisado Espero que seja uma surpresa Que ele fez, né? Que eu vou ficar muito feliz Eu tô amando o Vinicius Juro pra vocês Quando eu vi o Vinicius Eu não acreditei Eu fiquei muito, muito, muito feliz mesmo Tipo, eu fiquei de cara Fala, vamos ver o que ele tá fazendo Fala comigo isso Bom que eu não vou sozinha Já tem amigas pra isso Pra ficar comigo nas boas horas E nas boas ruins Mano, essas cartas Me dá tanto medo, gente Juro Tia, cadê o Vinicius? Gente, ó Ó Comida, comida, comida Comida e comida Você gosta, né? Ai, eu adoro Mas enfim Vou tentar achar o Vinicius aqui E é isso Gente, seguinte Eu acho que eu encontrei o Vinicius Porque eu tô ouvindo uns barulhos aqui Que é a voz do Vinicius Mas esse aqui, gente Essa porta é o quarto dos meninos E eu tô com medo de entrar, né? Vai saber o que tá acontecendo lá dentro Mas enfim Vou entrar E eu só quero entender Porque o Vinicius Ele veio pra cá E não vai risar, entende? Ai, isso Pode entrar? Bora O que você quer? Mas o que é aí, cara? O que vocês estão fazendo? Preparando a roupa, ó Deixa eu esconder a sua camiseta Que eu trouxe na mala aqui Que eu vou usar ela Não vai? Doce Não vai Não vai Meu, nossa Que bagunça Esse quarto Chegou que vai arrumar nosso quarto? Não Que isso, cara Que quarto mais bagunçado Vai lá no meu quarto E vocês vão ver Que meu quarto está Perfeito Perfeito Arrumado Lindíssimo A Ana Júlia vai dar Todas as nossas roupas aqui Ah, para Mano, de verdade Eu acho que o Pedro é a pessoa Que faz mais bagunça Que todos vocês Porque eu conheço esse cara já Boa, cara Minha coisa é organizada É só você ver pelas camas Olha a minha A minha É, a sua já está arrumadinha Mas eu nem tenho cama ainda Aonde que está arrumada isso? Bossa do céu Pelo amor de Deus Tá ridículo Tá ridículo Tá show do Armelita É, mas seguinte Eu queria que você Você e você Saísse do quarto Pronto Pronto Hoje tem O que é isso? Hoje tem Não, mas eu pensei Não, quem? Para com esses brincadeiras Idiosos Mas eu preciso conversar Com o Viniciel Amal Por favor, saia Saia, saia Posso Eu estou vazando Meu Deus Não, agora é sério Por favor, sai Sai que lá vem a DR Não, eu quero só conversar Eu faço mais dinheiro Para vir aqui para esse quarto Obrigado Pedro, depois você arruma aqui Deixa eu conversar com o Viniciel Olha a sua camiseta aí Olha E eu espero que você trouxe a minha Eu sou safado É sério, eu quero você Vai, voz Ele é sensível Mas o quarto é nosso Tá, mas eu quero conversar com o Viniciel Ah, tem a casa inteira Vem que é cobertinha de onça e tigre Ah, não O que é isso? Calma, Nigos Eu não quero cuidar isso sozinha Deixa eu pegar Por favor, cara Agiliza, agiliza Depois Cara, que cara mais enrolado Ah, Nigos Está parecendo um vendedor de sorvete É, está bem esquisitinho Ah, é Essa aí Eu acho que saiu Por que eu vou apagar a luz? Não, mas eu quero conversar só com você mesmo Você está Eu estava toda brava Você estava deixando eu Nossa, que é Faz eco, né? Faz um pouco Por que você está me olhando assim? Por que você está brava? Ah, eu fiquei brava que você não me avisou que você vinha para cá, né? Eu não avisei nem a dona da viagem, mas não sei Não, mas eu Você é obrigado A me falar, né? Na minha opinião A Dur foi meu cumpris É, exatamente Porque você falou para a Dur E você não falou para mim Talvez porque eu não sabia que você ia vir Você está de castigo Nem eu estou entendendo o que você está fazendo aqui Porque eu Eu ia te falar Ah Só que eu ia te falar Quando eu chegasse aqui Mas pera Você avisou sua mãe, né? Avisei Fiquei tranquila que eu nisso avisei Porque a minha mãe A minha mãe Ela já sabe de tudo Dessa vez não vai sobrar nada para mim, né? É, mas tipo assim Você parou para pensar? Por quê? Tipo que você fez a mesma coisa que eu fiz Literalmente Tipo, literalmente Você estava me culpando tanto Tipo, podia acontecer tanta coisa Se você batesse o carro Eu ia no porta-malas E você atrás E eu tive a ideia Da sua ideia É, você Copião Copião Você é copião Ela foi no porta-malas do carro Mas eu falei Eu vou fazer um negócio hardcore Eu fiquei sete horas atrás de uma van Você está entendendo? Você é louco Juro Eu fui hardcore Você foi... Eu fui o quê? Você copiou eu Você me copiou Você ficaria sete horas Num porta-malas Debaixo de uma coberta Não, eu não ficaria Mas você Faforando com o seu irmão do lado Assim, ó E como você traz seu irmão aqui também, cara? Você tem que ser um maluco Então Não, mas eu fiquei, tipo Não, não é perda não Mas você viu meu irmão e Ana Tipo, a hora que meu irmão chegou Eu vi Quando... Você não sabe o que ela falou pra mim? Ela, tipo Ela conversou comigo um pouquinho Depois? Ela falou Ah, ele é bonito e tudo Ih! É, ficou muito estranho A gente não deu valor Por quê? Mas ela falou que ele tava meio que envolvendo com outra menina Amém? É, ela já falou Aí, tipo, assim Por isso que a Ana tá dando trela pro meu irmão, eu acho Será? Ah, a gente é esperta É que ela sobra também, né? O Vitinho, tipo A Ana, a menina que ela merece muito valor Sim A menina é muito dez Deixa eu teitar de seu ladinho Vai, deixa eu teitar Só um pouquinho Tipo, eu só quero sentir Não, mas é a distância Que a gente não tá mais junto Fica um pouquinho pra lá Tudo Então eu vou pôr uma coberta no meio Que pode dividir É, coloca uma cobertinha Se eu ignorar a coberta de oncinha Tô brincando Eu não vou ficar assim porque Porque a gente não pode ficar tão próximo assim Posso? Por quê? Não resiste? Sei lá Aí você viu que aconteceu alguma coisa Ah, tá Aí você é muito de cara de pau Mas enfim Só vim falar com você Que, tipo, você não avisou Mas eu tô muito feliz que você É que eu quis fazer uma surpresa pra você também Não, sim Tudo bem Mesmo não tendo a certeza que você ia vir Mas eu falei Mas não, é uma viagem da Ana Se é uma viagem da Ana E ela disse, melhor amiga dela A possibilidade dela ir é grande Só que eu falei Não, vai ter como Porque ela tá de castigo Mas na minha cabeça eu falei Ela vai fugir de novo Mas eu não fugi Eu não fugi Minha mãe deixou tudo Você me dá certeza Que o Léo não vai aparecer aqui na frente Falando que eu trouxe você Que ele me bateu, não Não, eu O Léo não vai falar nada Fica tranquilo O Léo logo ele vai O Léo logo Não, o Léo só não pode saber Que eu tô junto com você A única coisa que ele não deve saber Ele vai amolecer o coração Porque ele falou Vou te bloquear É, parou É Ah, mas sim Mas mano, que parte que ele não entendeu ainda Que eu não tinha nada a ver Você que foi escondido O Léo não entendeu isso até agora Só que ele não vai entender isso Mas tá bom Espero que o Léo não saiba Que você está aqui Mas eu fiquei muito, muito, muito feliz Você gostou, né? Eu sei que você não tá Eu tava morrendo Eu sei que você não tá O que você tá fazendo aqui? Você não tem o que fazer não, moleque É que eu ia falar com o negócio com o Vini Mas tá bom Eu vou deixar você Vini Vini Sai daqui, seu louco Meu Deus Seus amigos Idiota Eu não falei nada Cara, mas Tá bom Dá um abraço aqui Obrigada por ter vindo Eu tô muito, muito, muito feliz Tá feliz? Eu sei que você é Ai, você é muito bobo Eu sou inesquecível Você é muito bobo Bonito e gostoso Eu sei que você é muito bobo 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 Eu sei que você é muito bobo